Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco da bela atuação do Fluminense contra o Atlético Paranaense, uma vitória fundamental que nos fez ganhar 4 colocações e o retorno dele, nosso centroavante Germancano voltou a marcar, então a gente vai falar um pouquinho disso ao longo dos próximos minutos, queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito ao Falando de Flu ainda se inscreve, dá essa moral pra gente, se você gostar do nosso vídeo, compartilha nos grupos tricolores, compartilha com os amigos tricolores e ajude o Fluminense de Flu chegar cada vez mais longe a alcançar mais inscritos, agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje, o Fluminense que entrou em campo ontem com muita empolgação da torcida, precisando de uma vitória contra o Atlético Paranaense, todo mundo ficou naquela expectativa, o Fluminense vai conseguir vencer, como que vai ser o jogo, e esse desse é um jogo bem nervoso, o Fluminense conseguindo ter a posse de bola, mas sem conseguir criar, e o Atlético Paranaense é visivelmente armado pro contra-ataque pra tentar espetar o Fluminense, nesse jogo onde o Fluminense tinha a bola, o Atlético Paranaense tentava contra-ataque, o Mano Menezes até foi muito ousado ao meu ver, não esperava isso dele, e isso é bom, isso mostra quando ele é ousado, o time do Fluminense consegue entregar o resultado positivo, fazendo gols, criando jogadas, ele faz algumas substituições ali, e bota Marcelo e Paulo Henrique Ganso juntos no meio de campo, mantém o Diogo Barbosa na lateral esquerda, e faz o time jogar um futebol mais de aproximação, no time do Ganso, se aproximando muito do John Ares, o Marcelo se aproximando muito do Paulo Henrique Ganso, até que numa jogada que o Diogo Barbosa vai ao fundo, cruza a bola, o Samuel Chávez cabeceia, sobra no meio da área, o Germancano briga e faz o gol. O Fluminense consegue a vitória com o gol do Germancano, depois de muito tempo sem balançar as redes de Germancano, o Fluminense ganha 4 posições no Campeonato Brasileiro, sai da 15ª pra 11ª colocação, se afasta um pouquinho da zona de rebaixamento e de quebra, começa a nos fazer sonhar, talvez por uma classificação na Copa Sul-Americana, e quem sabe, se continuar com os bons resultados, uma pré-Libertadores, no momento que eu gravo esse vídeo, o jogo do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vai ser 1x0 River, eu não sei quando que vai terminar o jogo, mas então, talvez que o título do Atlético Mineiro da Copa do Brasil e da Libertadores, pode abrir mais vagas via Campeonato Brasileiro pra Libertadores. Então a gente fica muito satisfeito com a atuação do Fluminense. E agora é um novo desafio, joga contra o Vitória no final de semana, vai ser uma partida difícil, esse jogo contra o Vitória, mas se a gente somar pontos, a gente tem Vitória, Grêmio, Vitória e Grêmio em seguida, Vitória no Barradão, Grêmio no Maracanã, onde a gente pode somar 6 pontos contra dois times que estão abaixo da gente na tabela, depois a gente pega o Inter no Beira-Rio e volta pra pegar, se eu não me engano, o Cuiabá aqui no Maracanã. Então, ou seja, a gente tem um cenário contra adversários que estão abaixo da gente e pode se tornar favorável se a gente começar a somar pontos e vencer as partidas. Então eu espero que o Fluminense consiga vencer, consiga manter, vencer as partidas, somando pontos e cada vez mais se afastando da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro pro jogo do final de semana. A gente perde o Facundo Bernal, tomou um cartão amarelo no banco, então a gente vai ter que ver quais são as opções do Mano, né, a princípio. Eu não sei se o Donato tem condições pra voltar a jogar, mas ele pode recuar o Martínezinho pro primeiro volante e jogar com o Lima, ou pode botar o Vitor Hugo ali, o Vitor Hugo que entrou mais uma vez no jogo de hoje. Então a gente vai ver como que vai ser trabalhado nesse time do Fluminense. O jogo foi terça, vai ter quarta, quinta e sexta pra treinar pro jogo de sábado, que também é um jogo crucial, uma vitória do Fluminense. Afunda, mas não impede o Vitória de continuar progredindo em busca da briga pelo rebaixamento, e o Fluminense acaba que vai se afastando cada vez mais na zona de rebaixamento, né. No momento os times estão na zona de rebaixamento do Atlético Paranaense, Corinthians o primeiro da zona de rebaixamento, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Uniense. Então o Fluminense vencer a vitória, segura a vitória, deixa a vitória em boa alta ali na briga com o Corinthians Atlético Paranaense e vai cada vez mais se afastando dessa zona tão incômoda no campeonato. E também, só pra gente fechar aqui, né, eu falei ontem na live pós-jogo a questão do Mano Menezes, que eu não sou muito favorável pro Mano Menezes ficar pro ano que vem, só que o Mano Menezes, pro que ele veio, ele vem tendo um bom resultado, um bom efeito. Ele veio pra livrar o Fluminense do rebaixamento, ele vai conseguindo isso. Não é meu nome favorito pro ano que vem, mas pro que ele foi contratado, ele vem entregando. O time do Fluminense é o sexto colocado no retorno, é o time que tem a defesa menos vazada do segundo turno do campeonato, desde que o Mano Menezes assumiu. Então a gente vê, ele veio aqui pra arrumar a casinha, fechar a defesa, conseguiu. Quando ele não fica com medo de soltar o time, o time consegue entregar resultados bons. E aí fica aquela dúvida, o Fluminense ainda tem alguns jogos pra se livrar do rebaixamento, confirmar isso. Mas o Mano Menezes merece ficar pro ano que vem ou não? Deixa aí nos comentários. Eu continuo achando que a gente deveria buscar um novo treinador, mas eu acho que o Fluminense do rebaixamento vai cada vez caminhar mais pro Mano Menezes ficar pro próximo ano e fazer uma grande reformulação nesse elenco. Então a gente espera que o Fluminense primeiro consiga confirmar a sua saída do rebaixamento e depois a gente fica no ano que vem. Então pessoal, esse é o vídeo hoje, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo com seus amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores, ajude o Falon de Fluminense cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Saudações tricolores e até a próxima.